do elcom a mais um nem me viu se me viu me confundiu e hoje como sempre muito especial por isso que é importante mandar pro amigo mandar sempre divulgar o máximo possível e comentar nem me viu se me viu me confundiu ei mas você tá errado você tem que fazer au au eu faço rá você faz au au eu faço rá eu falei caralho eu vou com uma consultoria do sérgio malandro o inferno uma paul vai que é o usb usb que tu faz dar o sb é bicha usb é porque aí tem essas bichinhas de ti e tecnologia da informação tipo essas assim que estão aqui é assim sou uma bicha cibernética que a bichinha ti ela não dá pinta ela fica só é um olho ela olha o pau do verdum hora o pau do cara aí fica assim aí sou uma bicha cibernética eclética doméstica tenho hd de otabytes penetro no site minha sinapse é de 100 mega blindei minhas pregas mac iphone piriquete digital com laser anal ai 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 eu tô morda pus um esp no cu e fiz download de piroca não calma para 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 os caras ficam assim ah porque você fala de uma coisa não pode falar de outro se você mentalidade de pequena eu acho eu sou artista eu falo do que eu quiser a música é minha vai tomar no centro do rato do rato do rato não essa eu tenho que te contar o sérgio malandro mano eu fazia jiu-jitsu do roles tá bom malandro tá fazendo 70 anos acho que fez 71 agora eu fazer jiu-jitsu no roles mas ele é bom ele disfarça bem hein ele disfarça bem bota bonezinho vai vai e aí você vê eu fazia jiu-jitsu no roles e ele mais velho que eu já fazia jiu-jitsu no carson só que ele ficava naquela e eu depois posso sair com 15 anos e sair depois da que o carro convenci lá o o banho porque eu fui para o jiu-jitsu primeiro que eu conheci muita gente eu sou de copacabana copacabana quando inventaram a bolsa nova inventaram o futebol em pô inventa o jiu-jitsu foi criado foi pô roles e o carson você sabe você sim 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 os caras são foda né e eu tive essa 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 porra como é que é o nome daquilo que você tem quando você honra essa honra essa oportunidade de estar ali naquele momento quando foi inventado o futebol na bolsa nova eu tava tinha ainda não tava nascendo eu era criança criança mas eu vi minha mãe cantando todo mundo enfim mas ali cara é é foda aí o o malandro a gente se conheceu mas ele não usava droga não negócio do malandro era e aí é Gugu comer as as malandrinhas fazer a procura dele sempre foi um cara malandro mesmo é nunca prejudicou ninguém nunca usou droga não fazia dava volta em ninguém pelo contrário cara é foda eu gosto do malandro aí os cara vim sacanear ele falando é mas você é de malandro que texto esse aí é Gugu falei meu irmão segura a tua onda fica assim que ele vai fazer 70 então ele tá há 50 anos fazendo e aí é Gugu e aí tá esse mas eu já fui no show dele é irado e ele se mantendo na mídia com isso aí faz tu faz outro tá falando tá o que você ninguém conhece e eu sei o teu trabalho você podia ter um puta trabalho falar cara tu é bom para caralho mas o cara fez sucesso e aí é porque aquele negócio da humor cara tem gente o Verdun em relação ao amor que tem um texto foda para caralho mas na hora de interpretar o texto na boca dele fica uma merda aí ele dá o mesmo texto para um cara o cara estoura ou o tiririca que que qual é o tipo a música né música também é isso exatamente porque o tiririca ah porque é o meu pai e a minha mãe Alain 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 fez um puta sucesso mesmo a gente não sabe então aí o o o o malandro bicho ele ele é foda cara aí ele ficava treinando lá aí eu fui fazer um choque aí foi isso aqui Florianópolis com eu Luiz França né aí todo mundo aí o malandro cara você você comeu a caia você comeu aquela minha mulher aquela ex-mulher você comeu você comeu eu falei comigo e não paguei que tu pagou aí ele filha da puta porra tu é amorista né maneiro não sei o que aí quando eu fui para o palco que eu falei me dá um boné aí cara esse boné aí da hélice porra me dá essa porra aí não 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 sei o que eu falei pô enfia o cu essa porra vai se fuder aí quando eu saí do palco ele toma o boné toma o boné me deu ah tu me deu né não não você é bom você é bom muito bom você é bom você é bom mas eu vi teu trabalho aqui agora olha que ele falou para mim vocês olha que ele falou o rei você é muito bom mas você canta toca você dá aula você ensina você faz fez escrever o livro você faz palestra você faz não sei o que você faz vídeo mas você tá errado você tem que fazer ao ao eu faço rá você faz ao ao eu faço rá falei caralho eu vou com uma consultoria do sergio malandro o inferno mano o cara falou mas por que que ele tá falando ele tá falando do brasil o rei tu faz muita coisa é primeiro chega né lá te vai enxerga vira só imitador de cachorro fica lá imitando cachorro e depois você sei lá falei o malandro nunca eu nunca entrei primeiro eu nunca procurei sucesso eu sempre procurei prestígio por isso que eu tenho você sabe eu tenho lá o elogio do chico anísio dizendo que é meu fã do zico dizendo que é meu fã porque eu queria que as pessoas que eu era fã me conhecessem eu consegui isso eu consegui agora dinheiro essas coisas eu tenho dificuldade cara eu tinha eu tenho muita eu você vê com 60 anos tem muitas falsas crenças crenças limitadoras crenças sabotador não isso não se cobra tudo cobra a gente está no capitalismo é hora e aí e aí e aí e aí e aí e aí